Quando a tua boca toca na minha É tão único o amor, é É tão mágico o amor, é Que eu quero pra sempre E eu espero pra sempre Ficar do teu lado Viver do teu lado Acordar do teu lado Pra sempre, pra sempre Amor, é Porque tu és quem eu amo Tu és, tu és, é Porque tu és quem eu amo Tu és, tu és, é Porque tu és, tu és Porque tu és, tu és, baby Tu és, tu és Tu és uma benção Uma dádiva do céu Pode vir quem vier Mas o meu coração vai ser sempre teu E eu quero pra sempre E eu espero pra sempre Ficar do teu lado Viver do teu lado Acordar do teu lado Pra sempre, pra sempre Amor, é Porque tu és quem eu amo Tu és, tu és, é Porque tu és quem eu amo Tu és, tu és, é Porque tu és, tu és Porque tu és, tu és, baby Tu és, tu és, tu és Tu és, tu és, tu és